Vamos lá, estamos chegando a hora do discurso de sauninho. Discurso de sauninho para o casamento de Pedrão e Fernanda. Os indivíduos aqui, a Loura e o Pedrão. Ô Pedrão! Aí, o casamento de o Pedrão e da Fernanda e do Pedrão. Pedrão? E ali está o discursante. Eu estou achando que esse discursante vai dar mais paparquerante do que papar discursante. Esse discursante, Pedrão, não sei não. A portuguesa está revoltada. Saliu, cuidado a portuguesa. E aí, o que vai ser discurso? Espera aí, Loura. Loura, você fica quieta. Um, dois, três, gravando. Está gravando? Boa noite. Sem depressão ou nada. Só queria, antes de começar o discurso, falar que estou muito feliz de estar aqui compartilhando. É o momento, eu vim dos Estados Unidos, para quem não sabe, só para estar aqui para o casamento de Pedro. Obrigada. E aí, todos vocês, eu estou muito orgulhoso de conhecer todo mundo, pessoal, cheio de vida, espírito bom e boa vontade. Então, com isso... Oi, perdoa, perdoa. Exclui as portuguesas. Bom, qualquer coisa, hoje, é uma casão especial. A razão é que todos nós estamos aqui. Fernanda e Pedrão estão casando, uma união que já casaram. Hoje é uma união que trouxe de dois para um. Fizeram, né, dois juntos. Pedrão, você deu muita raiva para esse menino. Não tem nenhuma coisa que vai quebrar. Boa hora. Silêncio. Aí, o ponto é o seguinte, tem qualidades, gente, que cada um de nós, que a gente acha, eles, que a gente gosta muito. E muitas vezes, quando uma pessoa faz uma coisa de errado, quando a gente já está lá para falar, ixi, pô, fulano reclama e tal, e fala, mas quando a pessoa faz uma coisa boa, é muito raro que a gente fala, ah, essa pessoa faz uma coisa boa, né? Então, para reversar essa coisa humana da presa, por isso que eu quero fazer esse discurso, para falar rapidamente. Você ainda vai começar. Você ainda vai começar. É, senhora. Ok, Pedrão. Ok, Pedrão. Vai começar agora, logo. Começa, Pedrão. Não, não, não. Rapidamente. Me acostar mesmo, rapidamente. Não, não, não. Não, não. Não, não. Primeiro, eu conheço o Pedro desde quando ele era criancinha, né? Eu que te conheço, ele quando estava criancinha. Seguir mais calmo a você. Bom, vai fazer a... Pedro sempre foi uma criança bem divertida. Gosta de uma aventura. Continua sendo uma criança divertida. É, é, é. Sempre gostou de uma aventura. Tanto que, uma vez lá, a gente estava na fazenda, ele estava tentando ver, mas o negócio de cavalo não tinha medo não. Foi dentro lá atrás da cavalo, o cavalo deu um cu e se nele. Coitado. E ele não ficou com medo. Andou de cavalo no próximo dia ainda. Não, não. Nem eu lembro isso. Então, esse foi o melhor de cavalo. Deve um pouco mais, ele vai com a minha casa. Não foi verdade, né? Você pensou? É verdade, verdade. Verdade, verdade. Então, Pedro é uma pessoa que tem um espírito de aventura. Ele tem a coragem de não ter medo. E também, ele tem o humor pra poder saber que é sobre as coisas que muitas pessoas se atacam com vergonha. Ele ri. Tá rindo. Entendeu? Eu... 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 Saulo, Saulo é meio perdido, meio perdido. A Fernanda... Agora é a hora importante! Agora é a hora importante! A Fernanda, eu conheci lá em Salvador, mas só foi por uma noite que eu lembro muito pouco dessa noite. Não, não lembrei de nada essa noite. Mas, agora é, revivendo e conhecendo a mãe, maravilhosa, coração tão grande, eu fui lá da casa dele outro dia e eu tava com uma fome e fez uma lasanha especial pra mim. É, foi o que ela disse, né? Foi o que ela disse, né? Bom, mas de qualquer jeito, só pra... Resumindo, resumindo. Basicamente, eles... Ralejaram um dia aí pra ir aqui numa cidade... Montserrat. 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 Me convidaram pra ficar o dia inteiro com eles e tudo, tipo assim... E você não foi? Limitado. Não deu pra aí que eu tive que ir no doutor. O Pedro que é meu doutor, com a quanta guma em mim... Peraí, você foi imperio pra quê? Você foi imperio pra quê? Bom, resumindo, resumindo. As qualidades. Qualidades de Fernanda... Qualidades de Fernanda, que é sinceras e realmente que eu acho. Não importa a sua situação. Ela dá... Não tem um sorriso que faz... Opa! Tô melhor já, pô. Tem um sorriso... Sorriso cura. Ah! Cadê, Loura? Cadê, Loura? Sorriso cura, hein? Sorriso cura, hein? Sorriso é terapia. É. Segundo, é que... Ela gosta de fazer você tratar igual a família, né? Chega na casa, é igual a família. Tá aqui, 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 aqui... Não tem família, mas você é família. Tudo bom, é. É. Mas mesmo assim é especial. Mesmo assim é especial. Mesmo assim é especial. Mesmo assim é especial. Mesmo que não é. E fosse, né? É. E terceiro... Igual o Pedro, ela também gosta de uma aventura. Entendeu? Que história é essa? Que história é essa, Pedro? Que história é essa, Pedro? Que história é essa, Pedro? Vamos ver. A partir de sábado a gente vê, né? Agora pra concluir. 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 Final. Deus está abençoando essa união. É uma união que vai ser pra eternidade. Sinceramente. Eu vi aqui. Igual quando eu descobri que a Miguel tava na fazenda no Brasil. Nem ia vir. É. Mas ela falou, não. Eles vão casar. É agora. Estou indo. Arrumei um jeito. Estou vindo. Que Deus te abençoe. Tudo bom pra vocês. Felicidades. É. O discurso que ela passou em cinco minutos foi de oito. É. Saúde, galera. É hora boleh Bola jordi terceiro ponto mais tarde, não? Depois eu vou te passar o dedinho Ah, beleza. Bota no YouTube! É, bota no YouTube! Bota no YouTube, aí! De nada, mas o hip-hop. Ah, o hip-hop é É, é daqui a pouco.